Olá, sou o professor Marcos Abraão, de ciências morfissionais, sistema tegumentar, locomotor, reprodutor. Em função de problemas técnicos, estamos trocando de sala. Então, vou tentar iniciar agora o compartilhamento do material agora. Olá, senhores. É o Teams, não está aceitando, nem com a nova sala. Vamos abrir. Olá, garoto. Não sei dizer o que está acontecendo realmente. Vamos lá. Elian, você que tinha dado a sugestão, trocamos de link. Agora, pelo menos, apareceu o cronômetro novamente. Mas nada, já troquei internet, já fiz um... já fiz... troquei o molding, já fiz o... como chama? Roteei com o meu celular. O Teams aconteceu alguma coisa que não está entrando. Eu não sei o que é. Eu vou tentar... Não tem mais o que tentar, né, Bruno? Oi? Fala, Eliana. Não te escutei, cara. Eu não escutei. Cortou. Não foi o que eu falei, não, professor. Foi outra pessoa. Foi outra pessoa? Quem falou, por favor? Falei. Deixa eu tentar novamente. Eu vou tentar... Fique aí nessa sala agora. Pelo menos o cronômetro voltou. Ele está gravando. Eu vou tentar entrar e sair para ver se ele grava... Para ele ver se ele... Ele aceita. Deixa eu tentar... Espera aí. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Em relação ao arquivo. Vou tornar ele mais leve ainda. Não tem nem motivo, porque... Eu já botei já 20 slides. Eu tenho arquivo meio de 60. Ele carrega, mas vou tentar ele ficar mais leve. Espera aí. Deixa eu fazer um artifício aqui. Coisa de professor. Vamos embora. Deixa eu fazer um artifício aqui. E foi agora que é de manhã a semana toda. Está tudo tranquilo. De manhã também gravei a aula tranquila, sem problemas. Tudo noite. Não sei o que houve. Não sei o que ele cismou. Vamos lá. Vamos aqui. Deixar de papo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Vamos tirar ele. Vamos suprimir isso. Isso aqui. Suprimir isso. Não tem mais nem o que tirar. Não tem mais nem o que tirar. Esse aqui eu vou voltar a falar depois. Eu vou tirar isso aqui. É isso. Tornando os slides mais leves ainda. Vamos ver se ele vai agora. Vamos lá. Procurar. Espera aí. Deixa eu trocar o nome dele aqui. Vamos agora ver. Vamos lá. Obrigado. Não está carregando. Simplesmente ele não está carregando o slide. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa. Realmente o professor tem arte. Deixa eu salvar ele em PDF. Para ver se de repente eu consigo te apresentar ele para o PDF. Vamos lá. Salvar como. Pelo menos eu vou passar a aula para vocês. Não deixo vocês sem aula. Espera aí. E depois eu gravo ele em vídeo. Ou melhor, eu até boto o PDF. Eu até boto lá o PDF. Não tem problema não. Deixa eu só ver se eu salvo ele em PDF. Porque aí eu vou passando o PDF para vocês. Porque de qualquer forma vocês vão visualizar o PDF. Vamos lá. Arquivo. Professor tem arte. Como se diz. O Velho Linguajar. Vamos tentar aqui. PowerPoint. PDF. Arquivo. 7.000. Vamos ver. É uma tentativa. Melhor que nada. Salvo o arquivo agora em PDF. É até menos mal que vocês conseguem visualizar. Só não vou passar. Então eu vou correr ele para vocês. Que daria no mesmo. Deixa eu agora fechar isso. Fechar isso. Voltamos para o Teams. Compartilhar. Compartilhar. Carregar. Ele não mostra. Mas que carambola. Ele não mostra o formato PDF. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. Salvar no Unidrive. Vamos tentar salvar no Unidrive. Vamos lá. Salvar como. Abrir. Salvar como Unidrive. Vamos tentar agora de outro jeito, senhores. Unidrive. Vamos para a nuvem. Cabeu o arquivo. Seja massa. Nossa. Realmente essa eu não esperava hoje. Vou ser bem sincero, garoto. Vamos lá. Salvar como. Salvar. Unidrive pessoal. Nova pasta. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Vou fechar aqui. Vamos de novo. Procurar. Não. Abrir. Compartilhar. Procurar. On Drive. Não está aparecendo. Simplesmente não está aparecendo para mim. Estou carregando meu computador. O que eu faço agora? Vamos. Vamos. Aumentar. Aulas. Eu não vou ser. Você está ótimo. Eu não vou ser. Eu não vou ser. Eu não vou ser. É, Alonso. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, Aplicativos, Arquivos, 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 Arquivos. Opa! Quem me chama? Se eu compartilhar o slide com alguém de e-mail, WhatsApp, essa pessoa compartilhar, será que não funciona? E a pessoa ir apresentando pra mim, no caso, você apresentar pra mim ... Não. Isso! Eu passaria o slide? você passaria os slides a gente pode tentar, não custa nada deixa eu só ver aqui se tem alguma outra outra, como é que se chama outra forma outra ferramenta aqui porque eu não estou vendo outra maneira de mostrar isso talvez seja uma solução pode ser peraí deixa eu abrir aqui deixa eu abrir meu e-mail meu e-mail aqui que aí você passa até o e-mail vamos tentar por aí, é o jeito está valendo vamos lá, deixa eu só ativar ele aqui eu fechei tudo até para não ficar carregado o Tis está abrindo normal para você? está tudo bem no teu? está, aqui tudo bem então tudo bem vamos tentar por aí talvez seja uma solução mesmo vamos lá, nova mensagem é, vai ser a única forma se não deixa eu ficar batendo cabeça aqui até nova mensagem fala aí, Elian o seu Elian.dantas Elian com M, né? M de Maria? N de N N de N pronto isso, isso, isso peraí peraí elian.dantas arroba hotmail.com arroba hotmail.com isso deixa eu agora eu atachar os é a solução, cara porque senão já atendei tudo que eu podia fazer por aqui o problema é que ele não mostra PDF se ele mostrasse PDF por exemplo se você dá problema na sala de aula eu mostro PDF PDF aí, dá no mesmo mas aqui nada acontece meu amigo mas não vamos desistir estamos aqui firmes e fortes vamos lá eu tô te mandando um com que vai estar escrito 7M01 tá? ele vai ser o primeiro depois tem o 7M001 tá bom? certo deixa eu atachar o primeiro 7M01 e o 7M001 e o 7M002 com dois zeros agora pronto esse meu email que não para nossa senhora aí vamos lá navegar no computador aqui aí não tá tá grande eu tô te mandando o primeiro logo ah, peraí não, não, não escrevi errado lá por cima nossa senhora hotmail Marcos ah, senhor marcar, marcar assim vai hotmail.com tô te mandando primeiro foi deixa eu ver essa mensagem como peraí certo vou ver aqui agora peraí já tô mandando peraí apresenta apresente zero é, apresente um pronto com apresentação tá indo agora tô te mandando o segundo peraí mensagem Elian ponto dantas hotmail tá aqui vamos anexar o segundo zero zero ainda porque você não tá falando que o meu arquivo é muito grande vamos primeiro logo que aí e aí a gente tenta resolver vamos fazer ao contrário deixa eu agora eu ir pro teens pronto deixa eu admitir a Amanda que tá do lado de fora da rua pronto entrou na sala meninos o Elian tá fazendo a gentileza de de pegar o meu e-mail ver se ele projeta de lá pra cá aí a gente vai tentar exatamente dando a aula com ele projetando e eu vou falando aí pelo menos a gente já liquida resolve isso aí porque realmente o problema foi no teens e eu não sei o que é melhorou porque o cronômetro apareceu pelo menos ele tá gravando esse tempo todo a gente aqui presente mas só que o arquivo ele não tá aceitando de maneira nenhuma e eu não sei o que foi deixa só a Elian receber o e-mail lá pra gente poder dar a nossa aula enquanto isso deixa eu tomar uma água alguém que me perguntar alguma coisa falar alguma coisa aproveita enquanto tá aí o Elian tá nos ajudando aí nessa força aí tá tudo bem tudo calmo tudo ótimo tô feliz da vida tá fácil demais essa disciplina tô tranquilo tô tranquilo tô legal tem uma coisa que eu vou aproveitar e já falar pra vocês hoje é dia 7 de maio tá bom nós temos mais uma, duas, três, quatro aulas tá e aí a gente acaba o nosso programa o que que acontece nesse tempo nesse tempo o que que nós vamos fazer nós vamos fechar a nossa matéria tá bom as parciais eu vou tá mandando pra vocês links ou do eu vou ver se eu mando via AVA ou Google Forms tá mas tanto faz ser Google Forms ou AVA vocês vão poder acessar igual foi a prova e vocês vão executar a atividade mas só que vai ser diferente como foi a primeira o que que acontece na primeira nós fizemos o que a questão da dessas atividades tá mas vocês iam enviando no Google Forms ou no AVA o que que acontece eu vou botar o timer lá em relação ao tempo da atividade então o que que acontece se eu disser que ela é uma semana o timer vai estar ligado durante uma semana quando der uma semana o sistema trava a atividade nem eu nem ninguém mais tem acesso a ela por quê apenas vai ser vai ser dado obviamente pra mim a planilha de notas a planilha exatamente correção dessa atividade e o que que significa isso garotos é porque na hora que vocês não entrarem lá não vai ter aquela história de ah professor que eu esqueci ah professor que eu não sei o que não vai ter esquecimento não vai ter nada então por quê eu vou marcar o prazo vou marcar a data vou avisar a vocês vocês tem que fazer fazendo tá tudo calmo tá tudo certo caso contrário isso não aconteça o que que acontece o sistema vai travar e eu não vou ter obviamente como fazer como digamos assim como reativar obviamente o formulário tá então vocês fiquem atentos eu vou estar avisando a vocês isso acredito que a partir da semana que vem ou esse final de semana vocês vão ter um aviso do AVA de qualquer maneira o que que eu tô fazendo e aí com isso nós vamos poder dar continuidade obviamente a questão das avaliações é vamos dizer dessa maneira avaliações que são as parciais a nossa avaliação a nossa avaliação oficial tá bom tá previsto pra semana de 15 a 19 de junho né então é aí já né tá pertinho né então com isso a gente vai estar fechando e é claro o assunto o assunto não vai ser acumulativo tá então vai cair e a partir do que tecido muscular e tecido reprodutor esse é o assunto mas caso como eu expliquei a vocês alguém caia lá na prova final é aquela coisa de um em um milhão sei que vocês são muito estudiosos não vão cair na prova final mas vai que cai aquele um em um milhão que acontece aí será todo o assunto obviamente que será aplicado pra isso aí tá bom assim? então por enquanto seria esse os avisos que eu tenho pra vocês algo a comentar algo a falar alguma coisa? conseguiu chegar pra você o meu slide? chegou aqui já baixei já só tô tentando abrir tá dando um erro aqui no computador tô tentando ver aqui tá bom ô professor fala Amanda o slide era sobre o sistema muscular né? isso é porque teve uma hora que apareceu aqui pra minha tela só que depois eu saí da chamada não sei o que aconteceu mas chegou a aparecer pois é o problema que não apareceu pra mim pra você ver tá com problema exatamente na conexão foi o Teams até a bolsa obrigada por ter me avisado eu fiquei preocupado até que fosse um material mas se apareceu pra você fiquei até mais feliz mas tava acompanhando eu não falei no mesmo momento porque na hora saiu aqui da chamada eu sei é porque também o que aconteceu na outra sala o cronômetro nem tava ligando deixa eu ver se ele mas também vai depender se ele consegue projetar vocês conseguem ver os porque provavelmente o que vai acontecer se ele conseguir fazer a projeção vai aparecer vocês veem os seus colegas os quadradinhos dos seus colegas aí das imagens onde tá as letras onde teoricamente teria vocês com a webcam ligada vocês tão vendo? sim pois é se ele conseguir projetar provavelmente vai ficar menor tá se der pra ver tudo bem a gente faz isso aí caso contrário se vocês também preferirem eu não tenho problema eu posso dar aula desse jeito mas também se preferirem depois eu gravo a aula faço eu faço a gravação da aula e posto ela também de qualquer maneira pra mim tanto faz eu tô à disposição deixa eu só ver se ele consegue fazer isso aí primeiro se ele consegue eu consegui abrir o slide aqui agora o senhor tem que conceder o compartilhamento pra mim ah menino você tá me fazendo ah já sei tem que entrar lá na ah senhor ô Elias você tá mesmo trabalho cara peraí é sempre permitir que os chamadores ignorem peraí então eu tenho que te convidar ah não mas já sei quem pode apresentar não quem pode apresentar é quem pode apresentar é isso isso eu acho hum não sei vamos tentando vamos tentando temos tempo até meia noite vamos lá que a gente consegue pessoas da minha da minha organização vamos lá todos pronto todos tô salvando aqui conseguiu? peraí peraí que o Tim deu um bug aqui é ele deu um bug porque exatamente eu atualizei a concessão eu te concedi exatamente você fazer se não vou ter que te adicionar eu te adiciono nessa sala vamos tentando a noite é uma criança deixa eu também ver uma coisa aqui se de repente não aqui não adianta deixa eu ver se eu vou pra equipe se eu melhoro sua vida aqui peraí tarefas equipe me chamando apareceu alguma coisa aí pra vocês? não agora apareceu você apareceu o seu quadro não ligou liga tua can tá pronto apareceu 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 também meninos estão vendo sim estão vendo consigo ver sim tem que combinar tem que responder também tá tudo bem pessoal da sala os outros 20 todo mundo conseguiu ver sim pra mim apareceu também ótimo beleza tá sim pronto então agradeço a disponibilidade do amigo de vocês o Elian aí por ter acessado valeu Elian porque realmente tá tá complicado só um minutinho peraí peraí então mais uma vez muito obrigado a tua disponibilidade tá Elian tua gentileza vamos lá aí eu vou te falando aí a gente vai dando prosseguimento então finalmente começando a nossa aula de ciências móveis funcionais do sistema tegumentar locomotor e reprodutor com a ajuda inestimável do senhor Elian tá bom vamos nessa então passa a primeira slide pra mim por favor Elian obrigado então como eu estava dizendo pra vocês até o presente momento nós falamos o que em tegumento falamos o que em relação a todas as outras atividades do próprio o que da própria vamos dizer dessa maneira do sistema que faz o que a sustentação do nosso corpo então com isso tegumento ossos cartilagens todos eles interagem de tal maneira pra que você tenha exatamente no final a questão do que no próprio aparelho locomotor porém o que que acontece apesar dessa dessa interação dessa obviamente que a atividade que nós tivemos em relação a própria junção desses tecidos todos eu preciso da energia preciso da movimento a esse tecido então isso é importante por quê? porque certamente permitirá que o indivíduo possa ter a sua o que? movimentação com alguns eventos que vão ser dependentes da sua vontade isso a gente chama de musculatura esquelética tá bom? e outros que vão ser independente da nossa vontade que é a musculatura lisa e cardíaca a cardíaca em especial a gente só comenta dá um leve comentário nessa disciplina porque vocês vão ter o sistema tegumentar nervoso cardiorrespiratório que aí vai falar muito mais de coração movimentos a questão do movimento cardíaco ritmicidade e todas as patologias tudo isso ligado ao coração em especial o que a gente vai falar aqui vai ser exatamente sobre o que? musculatura esquelética tá bom? que vai exatamente designar a questão dos músculos que são o que? que se movimentam dependentes da sua vontade e a musculatura que nós chamamos de lisa que ela está ligada às vísceras tá? eu estou falando de que? pulmão falando exatamente da questão do sistema digestivo todos os órgãos que nós temos aqui então com isso essa musculatura lisa ela funciona independente da sua vontade eu aqui conversando eu aqui angustiado em relação aos slides pode estar certo pulmão sistema digestivo tá tudo funcionando tá bom? mas o que você controla o esquelético ele tem uma forma de funcionamento um pouco diferente inclusive a gente vai hoje fazer essa introdução vai falar exatamente um pouco sobre isso vamos lá o que vocês estão vendo aqui exatamente é essa questão do que? da própria estrutura como eu disse a vocês vocês tem o que? uma ideia de formação de estrutura mecânica que seria o que? a própria formação do corpo ossos tecidos tudo isso dá o que? a forma do nosso corpo se a gente não tivesse esses ossos e tecidos certamente você não teria o formato que você possui que você vê no seu dia a dia a questão é que eu tenho que fazer o que? que isso se movimente pra isso eu vou precisar da musculatura o próximo por favor Adriano gentileza próximo slide isso pronto aí com isso o que que acontece? pra esse movimento pra essa estrutura como vocês estão vendo aí vocês tem o que? 40 e 50% do peso da pessoa é ligada ao músculo então com isso a massa corporal que está associada exatamente a musculatura é muito importante e por que que ela é muito importante? porque exatamente vai fazer com que haja o que? essa questão de movimentação do indivíduo vai fazer com que haja exatamente o que? a questão dessa própria atividade muscular então com isso o que que acontece? eu tenho como preencher ocupar exatamente essa parte dessa massa muscular pra fazer com que ela faça o que? o funcionamento desse corpo então com isso o que que acontece? tem eventos que são muito importantes pra isso aí porque o músculo por si só ele não consegue fazer a sua atividade o seu movimento se ele não tiver energia química e o que que é essa energia química? essa energia química é exatamente o processo que você tem o que? celular de metabolismo exatamente das células que a gente vai chamar de respiração celular dali vai vir exatamente também uma moeda energética que até a gente comentou no início das aulas quando a gente se conheceu eu falei do ATP o ATP vai ser essencial pra essa movimentação então com isso o que que acontece? a adenosina trifosfato ATP será necessária nesse processo tá bom? e ela é obtida a partir do que? da oxidação da glicose o açúcar como eu expliquei também a vocês em determinados momentos ela é a primeira digamos assim molécula orgânica que é queimada nesse processo é a primeira estrutura molecular que sofre exatamente como a degradação ela é exatamente que vai liberar essa energia você teria apenas ela? não você também tem no meio desse processo o que? a gordura como que? estrutura como reserva energética você teria também as proteínas mas proteínas como já avisei a vocês evitam-se exatamente entrar nesse processo de queima porque exatamente você poder degradar a proteína é muito tóxico para o organismo então evita-se exatamente esse processo metabólico em relação à proteína o que você mobiliza? primeiro ponto é a glicose o açúcar para depois você mobilizar o que? a gordura então glicose e gorduras vão estar envolvidos nesse processo metabólico de obtenção energética mas a glicose é a primeira moeda é a primeira obviamente fonte de energia nesse processo todo por isso que você tem a chamada transformação da energia química e energia mecânica que energia mecânica é essa? por exemplo eu estou falando estou usando exatamente minha musculatura esquelética do que? da minha fala exatamente da minha boca do meu maxilar então com isso meus músculos estão exatamente executando o movimento mesma coisa seria os braços as pernas tudo isso é energia mecânica é energia exatamente de movimento então sempre você vai ter o que? uma conversão da energia exatamente o que? da energia química e energia mecânica e isso tudo vai depender o que? das fibras musculares isso tudo é para contribuir também com outro aspecto a questão da homeostasia por que homeostasia garotos? porque na homeostase você tem um equilíbrio exatamente o que? orgânico no indivíduo ou seja não importa se o indivíduo estiver o que? digamos assim em agitação nadando vamos dizer é praticando o movimento nadando correndo o que ele tem de ser para voltar? ao seu equilíbrio ou seja ao seu estado normal se ele está respirando ofegante daqui a pouco ele volta o que? ao seu ritmo respiração normal é a mesma coisa em relação aos movimentos musculares as atividades você vai ter exatamente o que? a possibilidade desse indivíduo fazer o que? essa movimentação e com isso voltar depois ao seu estado o que? normal mas isso também contribui o que? para a questão homeostática porque eu consigo manter todos os movimentos o que? em equilíbrio você não tem movimentos descoordenados a ideia é exatamente que o corpo possa controlar isso por isso homeostasia então com isso esse trabalho também gera uma outra coisa calor é como uma máquina garotos se você de repente tem lá um motor vamos pensar assim um ventilador vamos pensar no ventilador e você liga seu ventilador lá está girando lá as hélices se você tocar daqui a pouco daqui a um minuto dois minutos lá atrás no motor do ventilador naquela girar das hélices o que você vai notar? está quente e por que está quente? porque exatamente está havendo movimento do que? da estrutura das engrenagens das correias tudo isso e exatamente o nosso corpo é assim é só você de repente entrar em atividade você começar a correr ou andar mais rápido você parar e você encostar no teu corpo você está com a temperatura o que? mais alta que exatamente você está exercendo o que a gente chama de trabalho e isso é um trabalho mecânico em função disso aí ele acha que eu tenho como fazer essa movimentação deixa eu fazer uma coisa aqui solicitar o controle certo deixa eu ver não, não parece para mim não vá, vá você mesmo vá para você mesmo para a gente não perder tempo não por favor, o próximo por gentileza o próximo slide já passei é porque tem um delayzinho viu? ah não, está tranquilo estou vendo aqui está tudo certo meninos, estão vendo o outro slide já tecido muscular funções tudo bem? está carregando para vocês? está aparecendo ótimo excelente então com isso o que acontece você tem simplesmente a função em relação ao próprio músculo o músculo como eu disse a vocês ele executa esse movimento mas ele não tem só isso tem a produção de calor que eu acabei de falar mas também tem outras coisas no meio dessa história ou seja você estabiliza o próprio corpo em si o corpo consegue parar em determinadas posições você tem exatamente certas posturas vamos dizer assim corporais em virtude do músculo por exatamente por quê? ele dá esse formato porque ah, mas não teria os ossos? teria mas só que o osso o que acontece com ele? ele dá uma uma questão um pouco mais vamos chamar dessa maneira um pouco mais linear nesse corpo então o que acontece? você dá diferentes movimentos eu estico o meu braço recolho torço minha mão fecho meu punho exatamente por causa do músculo e estabilizo isso ele não perde o movimento eu consigo manter a mão fechada durante um pouco tempo isso é exatamente em função do músculo regula o volume dos órgãos isso é importante porque por exemplo os órgãos estão determinados estão posicionados em várias partes do corpo tá? então com isso o que que acontece? a questão exatamente da massa muscular deixa eu mostrar uma coisinha que por acaso tá aqui hoje e que serve e que ajuda muito nisso aqui peraí tá aqui comigo aqui meu modelo aqui pronto meu amiguinho aqui tá? repara ele tem exatamente os músculos aqui tá vendo a estrutura do meu modelo? pronto a ideia da manter manter o formato é que você por exemplo tem o sistema digestivo aqui tá bom? você tem o baço aqui grande o pulmão aqui dentro do que? da caixa torácica com isso deixa eu tirar aqui o nosso deixa eu ver pra não desmontar tudo pronto consigo mostrar agora pra vocês temos os pulmões o coração todos os órgãos aqui na minha mão ótimo isso tudo apesar de parecer que tá o que? flutuando não está a massa muscular e o tecido conjuntivo ajuda muito exatamente o que? nessa execução nessa formação exatamente do tecido tá? então com isso vai dar o que? todo obviamente que é a estruturação do corpo braços vocês estão vendo exatamente o que? os tecidos exatamente o que? a massa muscular que vai abranger o que? proteger a coluna vertebral a questão exatamente o que? dos músculos faciais tudo isso é importante porque certamente vai dar o que? a formação desse corpo e da sua estruturação e daí? bem tudo isso é pra que haja obviamente o que? uma regulação do volume dos órgãos porque senão os órgãos o que que aconteceria? por exemplo o estômago o intestino vamos pensar neles na hora que você fosse comendo isso é o que? e a gente sente que isso acontece que aumenta um pouco o volume da sua barriga mas só que se não tivesse nada ali pra controlar musculatura nem nada isso ia continuar aumentando indefinidamente chegar uma hora que você tem uma dilatação tão grande dos órgãos que ele não conseguiria retornar o que? pro seu estado de repouso então isso é importante em virtude disso aí tá meninos? pra você ter exatamente o que? essa postura essa regulação regulação obviamente da questão postural e da forma desse corpo então é importante por isso outra coisa que é interessante você deve pensar também é a questão de impulsionar líquidos e alimentos líquidos e alimentos por quê? aqui de novo vou pegar meu amigo aqui novamente tá aqui vocês estão vendo exatamente aqui onde tá meu dedo é amarelo é o que? é o intestino grosso o intestino delgado todo aqui retorcido e o que que acontece com o intestino grosso? ao redor dele você tem o que? a questão de musculatura e por que que ele fala que é a questão de você poder impulsionar? porque a partir da boca do momento que você o que? engole o alimento e ele vai descendo ao longo do tubo digestivo até chegar próximo que é os órgãos anexos você tá cheio de musculatura uma musculatura que obviamente que eu te falei na boca ela é a musculatura esquelética porque você controla tanto que eu tô aqui falando com vocês e depois da boca quando você deglute o alimento o que que acontece? ele vai pra musculatura chamada de lisa e o que que é a musculatura lisa? que a gente vai falar um pouquinho mais adiante é uma musculatura que se movimenta independente da sua vontade então vai fazer com que haja o que? uma impulsão do bolo alimentar dos alimentos ao longo desse tubo digestivo indo em direção obviamente ao que? a parte final onde você vai eliminar os últimos dejetos que é o ânus mas o resto a questão da musculatura em si ela permite que haja o que? o controle seu braços pernas maxilares tudo isso você é o que? são musculaturas esqueléticas e essa é uma das grandes divisões que a gente tem aqui musculaturas que são o que? chamadas de movimentos voluntários que é o esquelético e movimentos involuntários que a musculatura lisa é cardíaca tá? então com isso com isso que eu acabei de falar você tem o que? diversos tipos obviamente que de funcionamento dessas estruturas fazendo com que haja obviamente o que? a questão das asveras atividades ligadas aos músculos o próximo para mim Ivan por favor e olha o que eu falei para vocês aí você tem duas questões aí repara o seguinte no teu lado esquerdo do nosso amigo aí ele tem lá o córtex cerebral vocês vão aprender depois na morfofisiologia do sistema nervoso que nós temos um controle que vem do cérebro em direção aos nossos órgãos tá? por exemplo os braços eu posso ter uma ordem na qual por exemplo meu amigo está ali com vamos dizer um lápis ou uma caneta na mão e aí ele sabe eu tenho que escrever agora em algum local então com isso vem uma ordem do córtex cerebral para através repara que lá nas costas dele vai até em direção a parte mais larga aquilo mais largo ali o que que é? é a coluna vertebral vocês vão aprender que dali sai mais ou menos uma média de uns 12 pares 12 pares de nervos que vão se subdividir para ramificar todo todo o corpo tá? e fazendo as diversas funções as diversas atividades eu não vou entrar nesse mérito porque isso é para sistema nervoso isso aqui é apenas para te mostrar o seguinte que você tem como controlar essa atividade essa atividade exatamente que você tem por exemplo ligada ali na mão do rapaz ali na parte esquerda e o que é voluntária eu tenho como chegar aqui e pegar a minha caneta colocar aqui na minha mão e escrever então isso é um ato voluntário eu estou querendo fazer isso nesse instante é a mesma coisa na questão do lado direito repara lá você tem o encéfalo você vai ter obviamente várias regiões ali que comandam obviamente que dão ordens ao corpo tá? o cérebro é o centro disso aí e ele essas ordens por exemplo tá levando fazendo com que o indivíduo eu faço o que? se alimente ele tá sentindo fome ele vai levar o alimento à boca tá levando lá a fruta à boca por exemplo então com isso o que que acontece? favorece exatamente o que? essa forma de atividade tá bom? em função disso aí então isso é muito importante porque isso se chama o que? excitabilidade você tem como o que? responder a estímulos no caso por exemplo pode ser que do lado esquerdo eu tô falando seja um aluno eu falo assim escreva por favor aí ele vai lá faz a escrita e aqui do lado direito o que que tem? o nosso amigo tá sentindo fome ele vai leva o que? o alimento à boca ou seja são formas de estímulos que estão sendo dadas exatamente pra ele responder o que? voluntariamente perguntas? alguma coisa garoto? tudo bem né? então vamos continuar Eliane por gentileza o próximo reparem reparem que isso faz com que você tenha o que? algumas características importantes em relação ao que? a própria musculatura você tem a contratilidade tá bom? que faz com que você possa o que? tanto encurtar encurtar uma fibra muscular ou alongar essa fibra muscular tá bom? até um certo limite certamente isso é ligado ao limite pelo que? pelo próprio tamanho da fibra e depende do que eu esteja falando falando né? porque de repente a fibra muscular que você por exemplo que tá ali na perna da moça ali é bem diferente da fibra muscular que eu tenho no meu dedo porque tamanhos diferentes funções diferentes e isso faz com que você tenha o que? você possa estender isso aí destender esse músculo até um certo limite e depois recolhe isso aí isso também tá ligado ao que? a questão da própria elasticidade que permite que você faça o que? uma contração de musculatura e também uma extensão tudo isso se vocês lembrarem bem eu falei um pouco em relação à própria estrutura do braço a própria estrutura do braço deixa eu pegar meu amigo aqui de novo quando a gente tava falando disso o que que acontece? ele tem um músculo aqui e ele permite que ele fique aqui o que? estirado esticado e por que que isso é importante? porque exatamente ele tá sobreposto deixa eu tirar aqui pra vocês verem uma coisa sobre os ops caiu aqui o braço do cara sobre os pronto nossa não vou não tá querendo ficar no lugar sobre quem? o osso o osso exatamente opa deixa eu botar mais pra cá que senão você não enxerga o osso do meu amigo no braço exatamente onde você tem lá o úmero tem o rádio o cúbito os tassos você permite o que? que haja o movimento mas isso só ocorre por causa de quem? da musculatura então você tem que ter o que? uma associação com os dois tanto o músculo tá? deixa eu botar o vermelhinho que é mais fácil vocês enxergarem tanto o músculo como o osso juntos é quem faz esse movimento então ele sozinho lembra que eu falei pra você que só o osso apenas não executa o movimento mas quando você junta a massa muscular eu ganho exatamente o que vocês estão vendo lá no slide a questão do que? de alavancas formas de você movimentar esse corpo então com isso eu ganho perspectivas diferentes exatamente de atuação dessa atividade e isso é importante porque isso vai fazer com que haja o que? a possibilidade de você poder movimentar e executar dos mais variados movimentos possíveis desse corpo então isso é importantíssimo que isso dá uma perspectiva maior de atividade o que? exatamente atividade mecânica pra esse indivíduo em função disso aí bem com esse movimento e com essa atividade o que vai acontecer? o indivíduo vai ter o que? possibilidade exatamente de fazer trabalhos de forças diferenciadas exatamente como você está vendo lá em relação na sua esquerda a questão da flexão do antebraço repara que você tem músculos que fazem inserções através de tendões através exatamente de ligamentos que permite que você faça o que? um trabalho de força de o que? de encurtamento e de extensão então com isso eu faço movimentos mais o que? diversificados em virtude disso aí o próximo Elian Elian então o que acontece lá? repara você tem o próprio tecido muscular a origem dele é da mesoderme tá bom? então um tecido que aparece que é desenvolvido após o processo obviamente o que? das primeiras formações tecidoais do organismo ou seja após por exemplo tegumento você primeiro tem o tegumento as estruturas que vão dar o tegumento né? e para depois você começar a ter o que? tecidos mais especializados e o muscular tá nesse grupo ele tem exatamente também uma perspectiva de crescimento em função do que? da própria divisão celular vocês estão vendo eventos ali que eu tô chamando de hipertrofia hipertrofia vai ser um evento que você vai estudar melhor quando chegar na morfotegumentar que a gente chama o que? de imune hematológico e por que imune? você tem uma série de movimentos de modificações estruturais de tecidos de uma maneira geral que envolvem exatamente por exemplo hipertrofia hipotrofia são exatamente o que? trabalhos que você pode fazer com que por exemplo a massa muscular aumente tipo aqui de novo meu amigo repara esse músculo ele pode ser essas fibras musculares o que? aumentarem de tamanho em função do que? dele fazer exercícios e isso é uma hipertrofia tá? uma expansão exatamente o que? dessas fibras mas isso pode ocorrer através de trabalhos mecânicos mas também pode ocorrer através de que? de outros processos como por exemplo hormônios somatotrofina e testosterona somatotrofina é o hormônio do crescimento tá? e a testosterona é o hormônio sexual masculino eles fazem com que aumente o que? a massa muscular e ela é importante pra isso por isso que é tão complicada essa história que as vezes as pessoas falam ah professor as vezes eu tenho lá o cara indicou pra eu tomar anabolizantes e anabolizantes são a base de tratamento de que? de hormônios masculinizantes como a testosterona então isso é um pouco perigoso os esteroides os famosos esteroides são eles então com isso você pode causar exatamente o aumento dessa massa muscular já no caso da somatotropina que ele tá falando ali quem é? é o GH o hormônio do crescimento tá? que vocês vão aprender depois quando chegarem lá em mó funcional renal digestivo e hormonal vocês vão falar dele lá tá bom? ambos os hormônios atuam o que? pra aumento exatamente das fibras musculares tá bom? com isso você faz exatamente com que há o que? uma alteração dessas células e você também consegue ter o que? em parte uma regeneração delas em parte é elas regeneram garotos mas só que não tem uma vamos dizer assim uma regeneração ilimitada apesar de você trocar isso até eu já comentei isso com vocês que por exemplo a gente sobe lá as escadas da unime dessa cara as escadas da unime pra nossa sala o que acontece lá? você tem uma série de micro lesões de corrupturas de tecido muscular de pequenas fraturas nos ossos mas tudo isso é reposto obviamente quando você vai o que? fazer o seu repouso você vai dormir porque exatamente o seu metabolismo é trocado e o indivíduo faz o que? ele simplesmente ele consegue que haja o processo de regeneração de células então a gente faz as nossas trocas celulares em virtude disso aí tá bom? alguma pergunta alguma coisa especial que vocês querem saber? então continuando próximo Elian por gentileza ainda não trocou pra mim troca aí pra mim por favor eu já sei o que vocês sofrem exatamente o que eu sofro aqui agora ele não troca vamos lá o tecido muscular como eu disse a vocês tem três aspectos tem três estruturas tá? que vocês tem que sempre lembrar é o esquelético tá? que é o que? dependente da sua vontade ele exatamente que faz o que? que forma a estrutura básica do corpo em grande quantidade tá bom? ele que vai tracionar os ossos inclusive vai dar os movimentos que eu chamei de voluntários que eu acabei de falar você também tem o que? a musculatura lisa que depois eu vou te mostrar que tem uma apresentação diferente nas outras aulas vou te mostrar isso aí porque ela tem uma forma diferente onde vamos dizer assim o esquelético eu vou te contar daqui a pouco que são fibras sobrepostas e faz um movimento de vai e vem tanto que ele chama esse movimento esquelético ele leva o nome de uma teoria que a gente chama que é a chamada teoria dos filamentos deslizantes no caso do avisa lá meninos avisa lá no grupo que acho que tem alguém que tá chegando tá tentando entrar na outra sala e tá achando que a aula é lá avisa eles por gentileza quem tem o contato aí do grupo de vocês pra falar que a aula tá nascendo nesse grupo aqui aí passa o link pra ele por favor quem quer que seja não sei quem é mas continuando você teria exatamente também aí a questão do seguinte meninos que a musculatura lisa o que que acontece ela deixa eu ver se é isso pronto vamos lá vamos continuar então como eu estava dizendo a vocês a musculatura lisa ela tem um processo um pouco diferente em função disso aí porque ela ao invés de deslizar uma sobre a outra ela faz um processo de torção e esticar quem sabe descrever isso muito bem pra gente são as mulheres por que as mulheres é só elas agora nesse instante lembrarem o que é uma cólica menstrual pensaram nela? pois é aquilo ali é um movimento de musculatura lisa ela torce e estica isso é um movimento de um músculo liso tá o útero exatamente é um excelente exemplo que você pôs em sala de aula que o pessoal rapidinho lembra do que é um movimento de musculatura lisa é diferente do esquelético tá que ele desliza um sobre o outro já o cardíaco é em função de movimentos de batimentos mas o que que tem de interessante nisso aí bem é que você tem os movimentos voluntários para o esquelético tá bom e a questão do cardíaco e do liso são involuntários então isso é importante em virtude dessa história o próximo por gentileza ali aí o que que acontece lá você tem uma musculatura estriada e esquelética tá que ela vai fazer com que haja o que vão ter células que são o que muitas delas são multinucleadas tá bom isso é interessante algumas são multinucleadas vai ser diferente depois que vocês aprenderem no cardíaco tá e por que o cardíaco você vai achar que é multinucleado mas só que são são fibras musculares muito próximas uma a outra mas o corte histológico que você está vendo exatamente até de uma musculatura cardíaca aqui do teu lado esquerdo esse lilás essa musculatura cardíaca dá a impressão que de repente você está vendo um tecido uma célula só mas não é o que acontece lá você tem exatamente uma atividade dessa musculatura tá bom que há essa contração então com isso o que acontece ali o indivíduo tem um movimento um pouco diferenciado então com isso a musculatura cardíaca ela vai ter o que movimentos que a gente chama o que de contrações sístoles e relaxamento diástoles é diferente da musculatura esquelética que ela vai e vem e tem mais uma coisa a musculatura esquelética ela é rápida tá tanto que você sai correndo e é claro as meninas vão agradecer muito a musculatura lisa não é rápida é lenta é lenta e constante porque se fosse rápida imagina o que aconteceria quando tivesse que cólicas menstruais todas as mulheres iam desmaiar porque se fosse muito rápida aquilo ali ia ser muito complicado a dor ia ser quase insuportável então isso é importante em função disso e isso a musculatura esquelética apresenta o que a gente chama de estrias transversais é o que você está vendo aqui na sua exatamente no centro no centro do slide tá e o músculo é exatamente do braço que ele está mostrando ali é o que eu mostrei aqui no nosso amigo aqui no nosso modelo tá isso exatamente faz com que você tenha o que uma musculatura onde ela faz o que ela é transversal e dessas volumes essa massa que você tem exatamente em braços e pernas peito e todas as outras regiões e o que acontece com isso aí garotos vocês vão ter obviamente o que o movimento que é dado para essas estruturas porque essas feixes de céu são o que cilíndricos e alongados tá é uma característica da fibra muscular próximo por favor ele aí repara só olha como o liso é diferente repara que o liso você pode ter presença exatamente o que células são o que fusiformes o que é um fuso fuso para você entender repara nesse bloco de tecido que está na sua direção aí do musculatura lisa repara que exatamente essa linha que faz o que o formato da célula e tem um núcleo azulado ali no meio isso é um fuso tá então com isso essa estrutura fusiforme é por esse motivo é como se você apertasse a célula nas pontas e ficasse um pouco mais alargada no meio você tem uma presença de um a dois núcleos aí é comum tá bom ausência de estrias transversais ela não tem as mesmas estrias que teria musculatura esquelética e você tem uma contração que é involuntária e como eu disse lenta né típico desses órgãos como por exemplo tá vendo ali o estômago como tem a questão do útero tudo isso aí o próximo por favor e a cardíaca só pra mostrar só em caráter de mostrar pra vocês como eu disse vocês vão estudar a cardíaca quando chegarem na quando forem estudar o coração isso é na próxima morfa reparem eu quero já mostrar até uma coisa pra vocês reparem o desenho a sua direita tá reparem que tem uma estrutura que tá escrita ali chamada de discos intercalares o que que são os discos intercalares são exatamente que permitem que as células é como se fossem os dois punhos aqui uma grudada no outro então permite que elas fiquem bem próximas tanto que você nota quando você olha o desenho você não consegue ver aquelas células diferenciadas que você vê lá nos fusos da célula lisa da musculatura lisa na casa da cardíaca você parece com um tecido só então ele dá muita dá uma falsa impressão que você tem vários núcleos numa estrutura tanto que isso aqui ganha um nome especial em biologia que a gente chama de sincício o sincício nada mais é do que o que células muito próximas que dá a impressão que você tem o que uma estrutura plurinuclear mas não é isso que acontece você tem várias células próximas mas todas individualizadas isso você só tem em dois lugares no corpo um é no coração e o outro é onde na placenta tá então isso é muito importante em virtude disso aí outra coisa que é interessante o cardíaco você também é a questão desse disco intercalar tá bom que garante também você ter passagem de vocês vão aprender depois que a bomba de sódio e potássio é muito importante para essas células porque o batimento cardíaco é exatamente em função do que da passagem do sódio e potássio e garante essa estrutura essa questão exatamente desse evento digamos assim de batimento tá bom dessa estrutura você tem obviamente um ritmo involuntário tá bom e ele é um ritmo ele é mais ritmado então com isso o batimento cardíaco ganha um ritmo por quê? porque você tem que bombear o sangue por todo o seu corpo obviamente não é apenas o coração que garante o bombeamento do sangue né porém você tem o que? o coração como principal o que? partícipe em evento tá bom para esse impulsionamento do sangue pelo corpo inteiro tá bom então você só não pode esquecer isso que o estriado cardíaco e a questão do da musculatura lisa são involuntários e a musculatura musculatura esquelética é o que é a musculatura voluntária nesse processo o próximo ali por gentileza aí para vocês poderem diferenciar melhor repara exatamente o que? no primeiro lá você tem a musculatura lisa repara que você tem as células fusifólicas conformes tá mas você consegue inclusive que você vê que elas como estivessem em camadas tá é diferente do último repara no último lá que é o músculo cardíaco tá da ponta então das duas pontas que eu estou falando o primeiro que é a musculatura lisa tanto que tem o estômago tem o perdão tem o intestino grosso ali sendo mostrado tá bom na primeira no primeiro par de desenhos tá bom e no último par você tem o coração que é exatamente a musculatura cardíaca então você repara que a célula no último parece exatamente aquilo que eu tinha falei parece um tecido que é o que? plurinuclear tá diferente exatamente de que? da questão da estrutura do do próprio do próprio evento de digamos assim do músculo liso porque no músculo liso o que que vai acontecer lá? você vai ter o processo onde ele permite que você tenha uma contração involuntária e uma contração na qual é o que? permite que você tenha a questão da é ser mais lenta tá o liso no caso do cardíaco ele é involuntário mas é mais ritmado tá e por que você não fala que é lento? porque varia né tanto que você por exemplo você toma um susto o coração bate mais rápido você fica mais calmo o coração tá o que? um pouco mais lento então esse ritmo varia no caso do liso não ele normalmente tem uma 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 contratilidade ele tem um movimento um pouco mais lento diferente do do meio o do meio exatamente a musculatura esquelética tanto que você tá vendo um desenho ali do músculo do braço e repara você tem exatamente as fibras estriadas tá bom e exatamente toda marcada exatamente fazendo o que? elas são todas alongadas em virtude disso aí vamos lá Eliana vamos pro próximo por favor isso que vocês estão vendo aí primeiro ponto do lado esquerdo você traz exatamente o que? um ponto de fixação do músculo no osso é o famoso tendão tá ele exatamente que vai fazer aquela questão daquela alavanca que eu te falei ou seja você esticar o braço pra poder fazer o que? aquela contração do meu antebraço é por causa daquilo ali você tem exatamente o tendão como importante como alavanca porque você fixa exatamente os feixes musculares no osso mas só que tem uma coisa interessante o apesar de você ter ele como fibra tá você sempre pensar por exemplo que seria uma coisa mais ou menos assim deixa eu pegar o fio aqui do não aqui também vocês não enxergam deixa eu pegar o cabo do meu computador pronto não vou dobrá-lo certamente se não depois eu vou chorar mas vocês estão vendo aqui o fio do meu computador o fio aqui representa exatamente o que? a fibra muscular e o que que acontece? você não tem apenas uma única fibra tá bom? como teria aqui esse único fio se aqui fosse uma linha por exemplo disse lá pro Elian puxar de um lado e eu puxar do outro se a gente puxasse uma linha de costura o que aconteceria? romperia obviamente essa fibra mas como vocês estão vendo aí são conjuntos de dezenas de centenas de fibras e isso forma exatamente o que? a musculatura mas só que isso aí tem alguns nomes que exatamente você fala se refere a essa estrutura vamos lá quando você olha o músculo esquelético a gente tá começando a estudar pelo músculo esquelético tá bom? musculatura esquelética você tem em primeiro lugar a chamada fáscia o que que é a fáscia? a fáscia nada mais é do que uma membrana que ela suporta e envolve todos os músculos ou seja é que tá mais por fora você exatamente ela envolve o que? a fáscia toda a estrutura muscular juntando numa numa estrutura única pensa mais ou menos a ideia pra você enxergar como se você fosse lá no açougue e pedisse por lá pro seu açougueiro embrulhar pra você lá um quilo lá de alcatra pronto e aí vai passar o que? aquele aquele filme né? aquele plástico ao redor a ideia exatamente da fáscia seria isso é como se você passasse um filme por essa fila muscular mas só que tem mais uma coisa também repara que você ali tem um outro detalhe você não tem apenas um único grupo ela apenas agrupada numa única estrutura você tem várias outras pequenas estruturas agrupadas aí e isso é interessante por quê? o que que acontece? você vai ter pequenas divisões exatamente nesses grupos mas isso é importante é porque exatamente isso vai dar mais força porque pensa o seguinte se isso aqui no meu mão vamos lá de novo toque se aqui fosse uma linha de costura um puxasse de um lado do outro puxasse o outro o que aconteceria? você teria um rompimento dela partiria mas imagina o seguinte se ao invés de isso aqui ser uma linha de costura o que aconteceria se 10 mil linhas estivessem juntas simplesmente um puxaria de um lado o outro puxaria do outro a gente ia ficar puxando até semana que vem e não partiria é como se tivesse uma corda então seria o que? muita resistência a ideia dos músculos das fibras musculares estarem juntas exatamente é por isso você tem o que? uma tração muito grande tem exatamente uma força muito grande dessas fibras consequentemente fazendo com que haja o que? a possibilidade a garantia de que essas fibras possam estar juntas e é claro com isso dando força musculatura por isso que você tem diferentes quantidades de músculos obviamente pelo corpo uma coisa eu tenho as fibras musculares do meu dedinho e outra coisa falar do que? a questão da região da minha alfêmur onde está a minha coxa então musculatura da coxa do antebraço do braço comparado com o dedinho é bem diferente porque vai depender exatamente de que? do trabalho com isso o que vai acontecer? você tem exatamente algumas divisões a primeira delas é o epimísio o que é o epimísio? alguém quer falar alguma coisa? não? pronto então o que acontece você tem primeiro o epimísio e o que tem o epimísio? o epimísio nada mais é do que o que? a junção de diversos conjuntos de feixes musculares do músculo tá? então ele está mais por fora repara lá no desenho à tua direita que você vê o epimísio todo por fora depois você tem o perimísio que envolve o que? alguns feixes de fibras tá? então vai separar por feixes ele fica o que? um pouco mais interno tá? e vai separando em pequenos grupos repara que você tem pequenos grupos isolados de feixes e o mais interno deles que é o endomísio que envolve o que? cada fibra muscular vai ter um envolvimento exatamente de uma membrana dessa então você tem o que? um que envolve a fibra outro que envolve grupos de fibras e outro que envolve o que? todas as fibras e esse conjunto todo você chama de fáscia por favor o próximo Edivan quando vocês quiserem falar alguma coisa fale me pare pronto aí o Edivan tá me mostrando exatamente o que inclusive vou ter que passar botar mais slides aí pra vocês acabou esse jogo repara uma coisa você tem o grupamento dos feixes musculares ali tá bom e você também tem o que? esses feixes divididos exatamente o que? em pequenas estruturas a estrutura em especial que a gente vai estudar tá relacionada ao que? a uma única fibra muscular mas vocês tem que pensar o seguinte não é uma fibra só que trabalha ali no braço do meu amigo você tem o que? dezenas de fibras fazendo o trabalho que eu vou descrever pra vocês daqui a pouco em função disso aí em primeiro lugar o que que acontece? pensem numa célula tá? a célula vocês sabem que tem o que? membrana, citoplasma e núcleo mas só que na fibra muscular você tem algumas diferenças em relação a essa estrutura aí o que que vai acontecer? por exemplo você tem lá na chamada membrana celular você não chama de membrana tá? celular na fibra muscular a gente chama membrana leva o nome de sarcolema sarcolembra sarcolema é a membrana a membrana o que? citoplasmática da célula da fibra muscular então ela vai ser importante em função disso aí ou seja sarcolema delimitará o que? a membrana da fibra muscular depois ao invés de citoplasma como a gente falaria numa célula normal na célula muscular você tem uma outra coisa a gente chama aquilo ali ao invés de citoplasma leva um nome chamado de sarcoplasma o sarcoplasma está exatamente o que? vai ser o citoplasma da célula da fibra muscular compõe a fibra muscular tá bom? então sarcoplasma é o citoplasma sarcolema é a membrana vocês também tem uma organela que é muito importante para o retículo endoplasmático tá? ou perdão é muito importante para a célula que é o retículo endoplasmático o retículo endoplasmático ele tipicamente faz o que? na questão de armazenamento de substâncias em especial esse retículo para a fibra muscular vai ser o armazenamento de cálcio cálcio é um elemento químico essencial exatamente para os eventos ligados o que? a questão da membrana da membrana da membrana é da membrana não, perdão da célula exatamente que é das fibras musculares você vai precisar de cálcio para o deslocamento para o movimento sem cálcio você não tem funcionamento de célula você precisa exatamente da célula com cálcio e bastante cálcio por sinal então o retículo sarcoplasmático tá? que assim é chamado o retículo endoplasmático da fibra tá? porque na fibra você não chama de retículo endoplasmático a gente chama de retículo sarcoplasmático o retículo sarcoplasmático irá armazenar o que? cálcio para que essa célula possa funcionar só um minuto que agora eu vou mandar mais uns slides para a gente poder falar mais um pouco tá? antes da gente terminar foi o Edivan Edivan vou te passar mais algumas coisas aí peraí deixa eu entrar aqui no meu e-mail tá bem no meu e-mail só um minutinho é porque também o meu ele tá falando que tá pesado o que eu tô mandando pra você deixa eu reduzir um pouco mais aqui a o chato vamos lá deixa eu virar assim só um minutinho que eu vou preparar aqui o material pro Edivan nosso amigo aqui vamos lá eu quero que pelo menos hoje à noite vocês saiam com alguns conceitos já daqui deixa eu tirar esse aqui que eu acho que tá pesando por outros vamos lá vamos lá Vamos lá. Só um minutinho, meninas. Estou carregando aqui mais informações. Vamos lá. Uma mensagem. Edivan. Edivan. Edivan com N, não é isso, Edivan? Estou falando certo? Elian com N mesmo. Edivan, nossa senhora. Elian. Onde é que eu tirei Edivan? Elian. Pronto. Elian. Dantas. Ponto Dantas. Arroba o atmeio. Isso, isso. Pronto. Estou trocando por cima seu nome. Nossa senhora. Isso é demais. Vamos lá. Muscular. Zero dois. Deixa eu carregar aqui. Pronto, agora ele foi. Porque tem vídeos nesse slide e ele ficou pesado. Ele não está abrindo por causa disso. Eu vou até ver. Talvez seja até isso. Depois eu vou ver. Vou ver se eu tiro os vídeos dele. Espera aí. Cadê o... Cadê o... Pronto, Elian. Mandei para você agora. Certo. Vou entrar aqui agora. Só um minutinho, turma, que o nosso cara, a Miguel Elian, está... Recebendo o resto da informação. Que aí, pelo menos, já fecho com vocês. Vou deixar para falar na próxima aula mecânica do... A gente vai estudar também a bioquímica da fibra muscular esquelética. Como ela funciona. Porque eu estou falando para vocês que você tem o quê? Consumo de açúcar, obviamente, formando ATP. Porém, se ATP é usado de uma maneira e também a questão da própria cálcio, que eu estou falando, também é utilizado de uma maneira. Então, eu vou explicar toda a parte celular. A gente vai fechar tudo isso aí. Para depois, na outra aula, a gente dar continuidade e fechar logo essa história da musculatura. Provavelmente, eu vou conseguir avançar bem na próxima aula. E eu acho que já sei o que é que talvez esteja... Talvez, né? Não sei. Porque também essa semana abriu com slide, com vídeo, com tudo. Hoje, realmente, o Teams resolveu complicar nossa vida. Vamos aguardar a linha só. Fazer o ajuste dele. Pronto. Linha, você pode avançar nele aí, por favor. Porque esse era o último anterior. Pronto. Isso aí que agora eu quero que vocês vejam. Isso aí é estrutura, garotos. Exatamente da fibra muscular. É a célula em si. Ou seja, aquela célula alongada. Tá bom? Eu estou cortando. Eu fiz um corte nele. Exatamente como o slide anterior. Tinha um rapaz lá que ele cortou exatamente. Está te mostrando agora o quê? Uma das fibras. Uma das fibras, quando você enxerga, você enxerga exatamente o que você está vendo na tua direita. Tá bom? Ela com comprimento. E, é claro, o corte longitudinal dela aí. Repara uma coisa. Como eu disse a vocês, tem muitas mitocôndrias. Isso é uma característica importante da fibra muscular. Tá bom? Porque a fibra muscular, com essa quantidade grande de mitocôndrias, ela consegue trabalhar. Então, com isso, o que acontece? Ela vai precisar muito de açúcar. Então, aí você vai ter uma particularidade bem interessante em relação a esse tecido. Ela tem uma reserva de açúcar, que eu chamo de glicogênio. Glicogênio é o açúcar de reserva, exatamente o quê? Dos indivíduos, dos animais. Tá bom? De nós, animais. Então, com isso, você vai ter o quê? Tanto fibra muscular esquelética, com glicogênio, como no fígado, você vai encontrar esse glicogênio. Pra que eu tenho açúcar de reserva, Marcos? Pra poder quebrar, exatamente o que? Em glicose, as unidades menores. Pra poder o quê? Dar para a mitocôndria, pra ela oxidar. Já o quê? O oxigênio, transportado pela corrente sanguínea, pra que haja exatamente a oxidação via mitocôndria. Então, com isso, você vai ter um evento exatamente de quê? De oxidação e produção do quê? Daquela moeda energética que eu chamei de ATP. Esse é o primeiro ponto, bastante importante em função disso. Tem uma outra coisa que está aparecendo ali, que vocês estão vendo. Repara, o retículo sarcoplasmático. Estão vendo aquelas voltinhas ali? No meio, tem até o nome ali. O nome no meio que está lá, retículo sarcoplasmático. No próximo slide está um desenho um pouco maior. Ali é que é armazenado, tá bom, o cálcio, tá? Você tem uma reserva, exatamente, um armazenamento ali de cálcio, que é muito importante. E tem uma outra coisa que está aparecendo ali, que eu chamo exatamente, estou chamando de túbulos transversos. Esses túbulos transversos, que estão ali próximos, você está vendo lá, sarcolema, a membrana, e acima estão os túbulos transversos, que estão passando ao longo das fibras. Aquilo é muito importante, tá, meninos? Aquilo ali se chama túbulos transversos, mas tem um nome na musculatura esquelética. São os chamados túbulos T, T de tatu, tá? Então, túbulos T ajuda o quê? A distribuir, repara, eles estão transversos ao longo de toda a fibra. Então, ele vai fazer o quê? Distribuir o cálcio homogeneamente. Por isso que você, por exemplo, grandes feixes musculares, músculos grandes, como, por exemplo, deltoide, a questão exatamente de bíceps, tríceps, você consegue fazer deslocamentos o quê? Uniformes. Porque se tivesse apenas cálcio numa parte e outra não, o que aconteceria? Você deslocaria uma parte do músculo e outra não. Mas não é isso que acontece. Você simplesmente terá o quê? A possibilidade de deslocar todo esse cálcio ao longo de toda a fibra muscular, tá bom? Então, garantindo isso e, consequentemente, ter o quê? Um suporte bem grande desse cálcio por toda a fibra homogeneamente. Esse cálcio está vindo de onde? Retículo sarcoplasmático. E ele vai para onde? Para toda a fibra do organismo, tá? E toda a fibra muscular. Então, com isso, o que vai acontecer? Isso vai ser um evento bem importante que eu vou usar na hora que eu falar de movimento. Outra coisa que é interessante, que eu falei para vocês, lembra que eu falei da membrana citoplasmática? Olha quem está ali, o tal do sarcolema. Essa membrana que está aberta, assim, está quebrada, assim, que vocês estão vendo ali com o nome. Aquilo envolve exatamente o quê? Toda a estrutura. Lembra que isso aí é uma célula que você está vendo. E no meio dela, você está vendo a miofibrila. A miofibrila nada mais é do que o quê? Depois eu vou te explicar o que é. São as proteínas que fazem a tal da contração muscular, tá? Que a gente vai chamar de fibras grossas e fibras finas. Depois a gente vai contar com mais calma o que é isso. Deixa eu ver o que mais. Pronto. A gente pode passar para o outro que eu vou te explicar mais coisas no próximo. Obrigado, Liano. Por gentileza, o próximo. Olha o que eu disse para vocês ali. Olha o desenho à sua esquerda. Onde você tinha o retículo sarcoplasmático. É ali que você tem armazenado o cálcio. O cálcio exatamente é o quê? Ele é armazenado ali e jogado para onde? Exatamente para aquelas chamadas cisternas laterais. Aquelas cisternas... Olha o nome que está ali embaixo. Do seu lado direito. Túbulos T transversos. Os tais túbulos T exatamente vão garantir essa distribuição do cálcio. Então isso vai ser muito importante. Porque os túbulos T vão fazer a distribuição do cálcio ao longo do quê? De toda essa miofibrila. Olha lá as miofibrilas, as dezenas delas. Que exatamente vão estar percorrendo o quê? Toda a estrutura do quê? Da célula muscular. Então lembre-se disso. Ela é importante porque armazena e vai regular esse cálcio. Cálcio é importante? É importantíssimo. Sem cálcio, você não tem movimento. E se vocês lembrarem de uma coisa que eu falei, que eu falei muito importante, lembra do seguinte. Lembra que eu disse que ossos são importantes para a sustentação do corpo. Mas tem uma função que é muito importante. Qual é? Armazenamento de cálcio. É ela quem vai garantir, garotos, exatamente esse banco de cálcio que eu tanto falo. Exatamente garantir o quê? O suprimento de cálcio. Principalmente para onde? Fibras musculares, por exemplo. Então você vai ter o quê? Um deslocamento desse cálcio via corrente sanguínea, que vai irrigar, obviamente, o quê? Essas fibras, garantindo o oxigênio, garantindo o suprimento de cálcio para as cisternas e certamente o quê? Também a questão de todo o processo metabólico que você vai ter aí. Perguntas, meninos? Alguma coisa que vocês querem saber? Então vamos nessa, Eliana. Está tudo fácil até agora. Graças a Deus. O próximo slide. Que demora, né? Como vocês falam. É, eu sei. Agora estou vendo o que vocês sofrem. Está certo. Repara lá, meninos. Isso aí a gente chama de potencial de ação. Se vocês forem meus alunos e nervosos, se vocês tiverem outro professor, alguém vai chamar isso também de impulso nervoso. E por que que saiu o impulso nervoso? Estão vendo que aí em cima você tem um NA? Esse NA é o sódio. E lá embaixo, depois da membrana celular, do nome, vocês estão vendo o quê? Potássio. Então, sódio em cima e potássio embaixo, o tempo todo eles estão trocando de posição. Então, sódio e potássio estabelecendo essa posição, para a troca de posição, leva o quê? Corrente elétrica, o impulso nervoso em direção ao quê? As fibras musculares. Tanto que vocês estão vendo um nomezinho à direita, olha quem está ali, neurônio. Isso exatamente o que é? A condução do quê? Do impulso nervoso em direção à fibra muscular. Isso vai ser importante por quê? Exatamente aquele estímulo. Lembra que eu falei para vocês que o cara estava lá o quê? Escrevendo. Olha ele escrevendo aqui, ó. Estou com a minha caneta na mão escrevendo. Eu só posso fazer isso porque está vendo o quê? Uma mensagem do meu cérebro em direção à minha mão. E executar o quê? Um movimento que é controlado pelo meu corpo, que é a musculatura esquelética. A troca do sódio e potássio ao longo da membrana faz com que haja o quê? Movimento exatamente o quê? Exatamente esse movimento voluntário que eu tanto falei. Esse movimento voluntário vem através de um estímulo. O estímulo a gente chama de impulso nervoso, ou como vocês estão lendo no slide, a questão do potencial de ação. O próximo, por favor, Eliane. Isso vai chegar. E aí que vem uma parte interessante no outro. Repara agora nesse lado esquerdo. Isso é muito importante, garotos. Aquilo que vocês estão vendo ali, que eu estou chamando de junção mioneural, existe um outro nome para ele. É a famosa placa motora. O que é a placa motora ou junção mioneural? Aquilo que você está vendo exatamente chegando, está escrito lá, motor neurônio, é o neurônio motor. O neurônio eferente. O neurônio está trazendo informação do cérebro em direção à musculatura. É aqui, meu amiguinho aqui, de novo. Vou até mostrar ele aqui para vocês. Vou até dar uma desmembrada nele. Vou arrancar aqui o crânio dele. Deixa eu arrancar o crânio, nosso amigo. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Senão eu vou arrancar o cérebro. Eu preciso do cérebro. Mas vamos mostrar assim. Repara. Eu tenho aqui... Espera aí, uma canetinha. Ajuda. Pronto. Aqui, vocês vão ver depois, isso é um modelo maior lá na faculdade. Mas aqui, repara o seguinte. Minha caneta verde está mostrando o cérebro dele. Essa informação que eu falei sai exatamente do cérebro e vai descendo por nervos em direção exatamente a quem? Olha a musculatura. Daqui do braço. Isso que você está vendo é exatamente chegar... Opa, caiu o pulmão dele. Exatamente o quê? Chegar aqui no braço é exatamente aquele amarelo no slide. É o que que é? É o neurônio motor. O neurônio motor exatamente vem com a informação onde teu organismo, teu cérebro, está dando uma ordem para essa musculatura se mover. Então, consequentemente, na hora que chega aquela informação ali, o que que vai acontecer? Você vai ter exatamente uma atividade na qual o indivíduo vai simplesmente o quê? Mover o músculo. Não importa qual seja. Ele vai mover o músculo. Então, na hora que ele mover o músculo, o que que vai acontecer? Você vai ter uma mensagem exatamente anterior como eu mostrei no slide anterior. É o impulso nervoso. É o quê? A carga elétrica. É o potencial de ação. Mas para ver o quê? Contração, por exemplo. Igual do braço. Igual do bonequinho que eu estava mostrando agora. e essas fibras musculares que estão aí. O que a gente vai estudar exatamente é essa questão de movimentação disso. Me passa o próximo, por favor. Eliane. Olha quem está aí. Essas exatamente são o quê? As estruturas de uma fibra muscular. E a gente vai terminar nossa aula por aqui, que eu vou explicar uma coisa nisso que é muito importante. E da semana que vem, com fé em Deus, vai estar tudo funcionando e a gente vai partir daqui. O que você está vendo ali, você está lendo uma das coisas mais importantes de musculatura esquelética. É a chamada unidade de contração do músculo. Isso é chamado de sarcomero. O que é o sarcomero? Sarcomero é a unidade de contração do quê? Da fibra muscular. Ela é muito importante por quê? Olha o que eu vou explicar para vocês aqui e depois a gente vai entrar em mais detalhes. Você tem ali primeiras proteínas que nós chamamos de proteínas contráteis. Lembra que eu falei para vocês que as fibras eram o quê? Sobrepostas. Olha as canetas que estão na minha mão aqui. A azul e a vermelha. Ela está uma sobre a outra. Quem estiver com o celular depois vai ver no vídeo. Você vai ver que elas o quê? Vão deslizar. Esse é o movimento que inclusive eu chamo o quê? De teoria dos filamentos deslizantes. que é o movimento da musculatura esquelética. O que você está vendo ali é exatamente o sarcômero tem isso. Mas só que você está vendo duas coisas. Repara que tem uma seta que o sarcômero está delimitando o quê? Parecendo um raiozinho de um lado e de outro. Parecendo um rabiscado. Pensa que é minha mão. Minha mão está de um lado, minha mão está de um outro aqui segurando a caneta. Essas minhas mãos, minha mão direita e minha mão esquerda, estão delimitando segurando o quê? As fibras. Olha a vermelha e olha a azul aqui. Essa minha mão vai levar exatamente o que a gente chama de banda ou linha Z. Banda Z ou linha Z delimita um sarcômero. Um. Nós temos dezenas deles enfileirados. O que a gente semana que vem vai aprender exatamente é o quê? É o movimento, como é que é a bioquímica desse movimento. Que é a tal do afilamento deslizante. Eu achei que só deslizava. vai ir para a frente ou para a troca. Tem coisas aí que a gente vai ter que conversar. Então, com isso, a tal das proteínas, das fibras musculares, que vocês vão já sair com o nome daqui, a chamada fibra grossa, tá? Que é a miosina. E a fibra fina, que é formada por três proteínas. Actina, tropomiosina e troponina. Esse trio, actina, troponina e tropomiosina, formam o quê? A fibra fina. E a fibra grossa é formada por quem? A miosina. Isso tudo fica sobreposto um ao outro e vai deslizando. Delimitado por quem? Uma banda Z e outra banda Z. Duas bandas Zs ou também linhas Zs, está certo, delimitam um sarcômero. O que é o sarcômero? Exatamente, a unidade de contração da fibra muscular. E mais uma coisa antes da gente finalizar isso aí. Lembre-se que os sarcômeros são arranjos repetitivos. É por isso que você está vendo ali um sarcômero ali, outro sarcômero ali. Então, com isso, eles vão se repetindo ao longo de hoje. da fibra muscular. Você tem dezenas deles ao longo aqui do meu braço, ao longo das minhas pernas. Eles vão contraindo, vão indo e vindo em função disso. Eliana, me passa mais um slide que talvez tenha uma informaçãozinha melhor para uma outra coisa ali. Hum, aí está. Repara que você tem exatamente o quê? As chamadas linhas Z. Olha a linha Z que eu estava falando. Ela delimita exatamente quem? A chamada sarcômero. Sarcômero é o quê? Fibra grossa com a fibra fina. Você vai ter o quê? As chamadas miofibrilas. Mio vem de músculo. Fibrilas, porque o quê? Compõe o músculo. Isso vai ser importante porque são elas que vão deslizar uma sobre a outra. Tá? São elas que vão favorecer exatamente esse movimento que é muito importante em virtude disso aí. Meninos, vocês querem me perguntar alguma coisa até o presente momento aí? querem falar algo? Querem saber alguma coisa em especial? Tá tudo bem. Hein? Além do Elian, Adriano, Amanda, Amanda, Karina, Dayane, Débora, Edivan, Giovanni, Ivana, Ivana, Lilian, Luan, Rafaela, Taise. Obrigado. Está tudo bem, está tudo fácil, graças a Deus. Está mole esse assunto. Então, a gente vê semana que vem com menos confusões. Mais uma vez, quero deixar registrado o meu agradecimento ao senhor Elian, que nos salvou, certamente, a mim e vocês, para a gente poder... Edivan, Elian, perdão, Edivan, você não vai apresentar mais slide para mim, te chamando seu nome errado toda hora. Edivan, obrigado mesmo, de coração. Edivan, Edivan, Edivan mesmo, está certo. Está bom, estou doido. É porque tem um Edivan que apareceu em cima do seu nome, é por isso. Está bom, Elian, te agradeço muito, está bom? A gentileza. E é isso. E meninos, essa aula já está gravada, então vou postar ela com todas as confusões de termos de direito e aí a gente vai poder trabalhar isso aí depois e vocês podem estudar, está bom? Forte abraço para vocês, desculpa aí por essa confusão toda, mas pelo menos a gente teve nossa aulinha tranquila, está bom? Abraço e a gente se vê semana que vem.